Olá, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário Próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever Ative as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá Curta esse vídeo, comente, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento Compartilhe com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, que gosta de programas culturais Mas a verdade é só para o meu canal era crescer, tá bom? Hoje vamos de tag, eu tinha pensado em fazer uma tag, mas que eu já tinha pesquisado há um tempo Mas aí eu navegando pelos canais que eu assisto, eu vi no canal da Nádia, o canal grande monetizado Essa tag que é leitor eclético E eu achei super pertinente Assim, porque eu acho que a identificação com essa tag para mim é imensa Porque quem acompanha o canal sabe, sabe que apesar de eu ter preferências literárias Eu me considero uma leitora eclética Eu busco muita erudição, tirando algumas exceções, eu gosto de navegar por gêneros diferentes De autores diferentes O próprio título do meu canal em seja isso Quando eu criei, eu expliquei o porquê desse título E eu acho que é isso, eu não gosto daquele conformismo de um livro De uma única história, de ser só aquele Porque eu acho que cada livro traz alguma coisa E livros são momentos da nossa vida Que depois até, né, a gente muda E enfim, as situações E aí eu quero compartilhar com vocês, tá bom? É uma tag curtinha, mas eu separei uma quantidade boa de livros Eu tentei, não me repeti nos livros Mas eu sempre acabo me repetindo Porque a gente acaba falando mais daquele livro que marcou mais E já desde o início eu quero taguear alguns canais, tá bom? O critério adotado, vocês já conhecem, já sabem como eu sou Canais que ainda não são monetizados Que ainda não chegaram numa margem de mil inscritos E aí eu quero taguear a Jana do Rezinha Sem Sentido Super parceira do Booktube Eu quero taguear a Tabata do canal Entre Livros e Suspiros Tabata tem um canal maravilhoso E ela sempre me prestigia, sempre tá assistindo meus vídeos Quero taguear a Cláudia do Valejando com Livros É um canal também meio arretadinho, sabe? Eu acho que o Cláudia é bem estilosa É aquele canal que puxa muito assim pro terror, pra fantasia E... Vou taguear também um canal de um menino, o Tiago É o Bronco com Poesia É, achei o Tiago uma pessoa aparentemente bem tranquila Gostei do conteúdo dele E aí eu vou ver se eu deixo linkado os canais E aí peço que vocês conheçam Porque eu acho que é sempre interessante A gente tá sugerindo canais mesmo E pra que se faça essa grande rede E se faça conhecer, né? A gente não é canal de fala única Eu acho que cada pessoa vai se identificar com um tipo de conteúdo Ou com vários E é importante mesmo que vocês conheçam Vocês que acompanham o meu conteúdo e gostam Conheçam também outros canais, tá bom? E a primeira perguntinha é Opostos favoritos Aí eu escolhi dois opostos favoritos Porque foram livros que eu amei ler O primeiro que eu quero mostrar é isso aqui Os Crimes de Jack Estripador É aquele livro na temática do... Do serial killer Mas aí... Jack foi uma figura icônica, né? Na Inglaterra E eu acho que... É aquele tipo de livro Meu que ficção histórica Porque tem uma fantasia Tem um teor histórico E quando tem serial killer Maravilhoso, né? E o outro Que eu acho bem oposto É esse aqui Fábrica de Vespas Livro maravilhoso, assim Que conta a história de Frank Frank é um adolescente Que vive com os pais E aí... Com a família, né? E aí... Só que assim Ele tem uns probleminhas Sabe? Ele é meio que desajustado E eu acho muito bacana Porque ele trata aqui um pouco Sobre a psicopatia adolescente, né? E eu acho esse livro maravilhoso É um romance da Grã-Bretanha E se você comparar com a ficção histórica É muito diferente Mas eu acho que são gêneros maravilhosos E pra mim super favoritos Tá bom? A segunda perguntinha Do clássico ao não tão aclamado Aí eu quero sugerir Dois livros Que são bem distintos Frank Stein Livro de fantasia Maravilhoso Que eu tive a oportunidade de ler esse ano E assim... Favorito da vida Eu acho que tem tanta coisa boa Aqui em Frank Stein Frank Stein é um símbolo, né? Da nossa cultura pop Mas eu acho que depois que você lê a história Você percebe que transcende isso E por isso que é um livro mesmo É maravilhoso E um outro livro Que é um livro de teo jornalístico Holocausto Brasileiro Que eu ganhei de presente da Jana E fala sobre o hospício de Barbacena aqui Em Minas Gerais No século passado E é um livro maravilhoso É um livro de denúncia Um livro de teo jornalístico Infelizmente eu acho que É pouco conhecido Porque eu acho que As tragédias nacionais Nunca são tão interessantes Para as pessoas Eu gosto muito de história De tragédias Gosto de entender Gosto de conhecê-las Mas eu Lamento um pouco Essa Supervalorização Da tragédia judaica Não que não houvesse Não que não tenha acontecido Muito pelo contrário Eu tenho um livro aqui De Adriane Frank Livros nessa temática Que eu amo E gosto Mas eu acho que Nesse aspecto Não é só brasileiro não Então eu acho que Os leitores De uma maneira geral Eles Às vezes Eles expressam um pouco As próprias tragédias Nacionais E para valorizar Tragédias lá fora É só madeira Tá bom? Terceira perguntinha Lê de tudo O que lê mais? No caso Gênero predominante Eu assim Eu tenho Uma leitura Não mesclada Bem ampla Mas eu acho que Todo mundo sabe Que o meu teu predileto O meu gênero predileto É o histórico Mas aí Eu quero mostrar Dois livrinhos Sabe? Maravilhosos Esse aqui O Brasil Restaurado Fala sobre O período dos Flamengos No Brasil Só que É uma visão aqui Do Da coroa portuguesa O olhar Do vencedor Das batalhas E historicamente Eu tenho Muitas coisas Em relação a esse tipo De perspectiva Mas é um livro Interessante Mesmo Dentro do aspecto Histórico De relato E é o meu predileto Mas aí Um outro segundo Que Não é o favorito Mesmo Porque o meu É o histórico Mas é um que Eu fiquei apaixonada No ano passado Que é o terror O suspense O terror Especificamente E eu acho E eu acho que esse livro O demonologista É um livro Maravilhoso Sabe aquele livrinho Que dá aquele medinho Mas um medinho gostoso Aquele medo assim Sabe? Quando você lê tarde da noite Você vai dormir E você fica meio Malassombrado Você fica meio Malassombrado Então Eu acho assim Maravilhoso Tá bom? Quinta perguntinha Amo e odeio Tem algo que não gosto Nesse livro Eu separei os livros Aí às vezes Eu fico meio perdida Na ordem Que eu Que eu quero colocar Eu separei dois Eu acho que Para a maioria das perguntinhas Eu separei dois livros Tem algo que eu não gosto Desse livro Aí eu vou colocar Um que eu amo O Cortiço Eu acho que é um livro Perfeito Né? Para falar sobre A miséria Sobre A diferença De classes sociais Injustiça mesmo Eu acho que é um livro Maravilhoso Eu acho esse livro Perfeito No final Você tem raiva Assim Com o que acontece Com os protagonistas Fica meio triste Mas assim Eu acho O Cortiço Um livro perfeito Sabe? Dentro da Da Espectiva Perspectiva Da literatura Brasileira Clássica Mas aí Se perguntou Aquele livro Que tem alguma coisa Que você não Que não gostou Esse livro aqui Eu achei maravilhoso Lágrimas sobre o Mississipi E tem um triângulo amoroso Eu não gosto Dessa coisa Do triângulo amoroso Eu acho Que ninguém é perfeito E quem nunca Mas eu acho Que eu não gosto De estar De trângulo amoroso Sabe? Eu sempre valorizo A fidelidade Aquela pessoa Que se permite Ter o respeito Para o outro E para consigo Mas É por isso Que eu acho Que tem alguma coisa Que me incomoda Nesse livro Mas é um livro Que fala sobre Racismo Discriminação É ambientado Na década de 40 Nos Estados Unidos E ele traz Dentro de uma perspectiva Racial Algumas Algumas coisas Mas não tão esclachado É muito mais sutil Então eu separo esse Tá bom? Bora lá Livro que tem Gênero predominante Mas que tem Pintadas de outros gêneros Ah Antes disso Deixa eu mostrar Esse aqui É que É a terceira vez De grande copelante Eu acho que também É um livro Que incomoda um pouco O desfecho final Como esse primeiro Mas eu acho Um livro Que ele tem Uma arquitetura Muito bacana Para falar sobre racismo Muito forte Muito duro Mas também Tem algo Que no final Me incomoda Assim Pelo desfecho Da história Então são esses Três Que eu quero mostrar Tá bom? O cortiço Ele não tem Nada que me desagrada Eu acho que Como Esse aqui A terceira vida De grande Eu acho que ele Tem alguma coisa Que incomoda Mas eu acho Que é um livro Que eu acho Dentro de uma arquitetura De se contar História Tragédias E mostrar A questão de classes Muito bacana Né? E eu gosto De mostrar mesmo Para que quem não conheça Conheça E tenha a oportunidade De ler Livro que tem Livro que tem Gênero predominante Mas tem pintadas De outros gêneros Aí eu separei dois Sabe? Porque Esse aqui Lady Killer É uma gráfica nova Linda, linda, linda Olha a coisa mais linda Principalmente porque Assim É Aquele Aquela arquitetura De desenho retrô Né? Acho muito linda Ela E aqui tem A questão mesmo Da violência Né? Do serial killer A questão do crime Mas tem romance Tem história familiar E eu acho Esse E essa gráfica Maravilhosa Eu tenho até vontade De adquirir Essas gráficas Porque não são baratas Né? Vou ser sincera E o outro Eu tô lendo Com a Jana E eu tô achando Maravilhoso Essa oportunidade Tá tudo marcadinho De ler Com uma pessoa Até porque É um calhamaço E A gente tem que ler Devagar mesmo Eu acho Para não atrapalhar As outras leituras E eu acho Que tem um pouco De tudo aqui Tem terror Tem fantasia Tem história De amizade Tem romance Eu acho Que esse livro De King Ele é perfeito E eu acho Que transita Entre vários gêneros E para finalizar Sétima perguntinha Tibier Farofa Vários Próximos Livros Livros Que quer ler Aí eu não separei Assim Eu quis separar Alguns Assim Bem Bem distintos Bem diferentes Para que vocês Conhecessem Mesmo E mesmo Para mostrar Que Eu sou muito Mesclada Em termos De gosto Assim Eu gosto De transitar Entre várias Coisas E aqui Eu separei Esse aqui Star Wars História de fantasia Amo a franquia Star Wars Os filmes São maravilhosos As histórias Dos livros Também Tem os Os que são Oficiais Tem aquelas Histórias paralelas Que não são consideradas Oficiais Mas Para mim Faz diferença Qualquer história De Star Wars Eu acho que é uma Fantasia Bem bacana Deixa eu colocar aqui Porque já está muito cheio É um livro Que eu quero muito ler Filosofia Eu amo A inteligência coletiva É um livro Que eu quero ler Agora ele é um pouco Extenso E aí Eu vou tentar Encaixar Esse ano Esse livro Esse aqui é um livro Que eu já quero ler Desde o ano passado Mas é difícil A gente A gente vai tentando Incluir Mas aí vem o outro E a gente acaba Desistindo Aí o romance Água com açúcar Livro de banca Super bacaninha Eu acho que é É bom Às vezes ler Essas histórias Românticas Assim Super açucaradas É só para rir um pouco Bem Isso aqui Que eu quero muito ler Cartas de um diabo Aprendiz Que C.S. Lewis Ele tem muito Uma vertente religiosa Para quem Só acha que é fantasia Não é Filosófica também Mas eu acho que O teor religioso Também é muito Intrínseco Na obra dele E é um livro Que eu desejo Muito ler Para não perder Minha vez histórica Quero muito ler Vou tentar Ir com esse livro Esse ano Boaventura Que fala sobre Ouro Preto No século XVII No século XVII Do século XVII Até o século XIX E eu acho que é um livro Super instigante Esse aqui Que é uma ficção brasileira Fala sobre engenho Vai ser um meta aqui no meu estado Pernambuco E eu quero muito ler esse livro Se tudo é certo Esse ano ainda eu leio E para finalizar Dambrau Nunca li nada do autor Mas O que eu tenho vontade De ler esse aqui A origem dele E boa vez Eu consigo Incluir esse ano Porque eu quero muito ler E Dambrau Ele é muito simbólico Ele tem os estudamentos Teorias de conspiração Foi muito adaptado Para o cinema Mas eu espero Que esse seja Um pouco diferente Às vezes eu acho interessante Não sei Eu posso até estranhar Mas eu acho que Às vezes é interessante Pegar no autor Algo que fuja Um pouco do óbvio dele Tá bom? E é isso aí Não sei se Vocês Gostaram Se vocês são ecléticos Ou não Mas não importa É sendo um leitor eclético Transitando por vários gêneros Ou não Eu acho que O mais importante É que a gente leia A gente adquire a informação Que a gente Vencie essas histórias Se preenche mesmo De uma boa leitura Tá bom? Quem não me segue Me segue lá no Instagram M. Monica C. Carneiro Tá bom? Obrigada para quem assistiu E até a próxima Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau